Hipoteticamente, uma pessoa agrediu a outra com uma facada. Vamos dizer assim, estavam brigando essas duas pessoas e um agrediu o outro com uma facada. Deu uma facada no outro, uma facada aqui no peito, pegou uma facada de raspão, essa pessoa foi para o hospital e a pessoa que deu a facada ficou na casa, dormindo, na casa dele lá, dormindo. E a outra pessoa foi para o hospital com o corte aqui para dar os pontos. Beleza. Um tempo depois, depois de ser atendido, a gente sabe quanto demora para ser atendido lá no hospital, algumas horas depois, o hospital comunicou à polícia que essa pessoa tinha levado uma facada. A partir desse momento, a polícia se dirigiu até o hospital, conversou com a vítima, ali no caso, e a vítima falou, olha, eu levei uma facada e levei uma facada do fulano de tal. A polícia, então, o que fez? Foi lá na casa do fulano de tal e prendeu ele. Qual que era o grande lance? Não existe um flagrante neste caso. Como assim, Rodrigo? Não existe um flagrante? Por que não tem um flagrante? Porque o réu deu a facada, foi dormir na casa dele, a vítima não queria chamar a polícia, foi para o hospital. Quem chamou a polícia foi o próprio hospital horas depois. Os policiais chegaram lá, foram na residência e prenderam o cara. E o que faltou ser apreendido? A arma do crime. Não foi mais nada apreendido. Só foi apreendido o cara. Beleza. Cheguei na audiência de custódia, fiz a minha tese, mostrei isso para a juíza, exatamente como eu estou explicando aqui para vocês. A juíza entendeu que não, que ele teria sido preso logo após, isso já se justificaria o flagrante, o flagrante já estaria ok. Converteu esse flagrante, mas não converteu em preventivo. Converteu em tornozeleira eletrônica, em medida cautelar. Colocou uma tornozeleira eletrônica neste caso. Pois bem, eu iria fazer o HC. E eu estava pesquisando desde ontem que esse termo, aquele termo que eu falei para vocês terem em mente, que é o termo de acabou de cometer. Essa palavrinha é difícil. O quanto é acabou de cometer? É uma hora? É dez horas? É cinco horas? É trinta minutos? É dez minutos? É dez minutos?